Olá, boa noite! Hoje no JE, Operação Lava Jato em Alagoas. Polícia Federal cumpre mandado de prisão no Estado. E veja também. Polícia prende homem acusado de roubar farmácias no Feitosa. Mulher fica ferida após casa pegar fogo no bairro da Xanda Jaqueira. Delegacia especializada tem média de seis inquéritos de violência contra criança e adolescente instaurados por dia. Agora, no Jornal do Estado. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no escritório de uma empresa do ramo de petróleo em Maceió. Hoje pela manhã. A ação faz parte da Operação Navegar é Preciso, que é um desdobramento da Lava Jato e investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, uma organização criminosa fraudava as licitações da Petrobras e da Transpetro para fechar contratos com as empresas participantes do esquema. Em troca, os executivos de altos cargos da Petrobras recebiam propina dessas empresas. Inclusive, em alguns casos, as empresas e estaleiros nem tinham capacidade técnica para executar os serviços. Os prejuízos a Transpetro passam de 600 milhões de reais. Além de Alagoas, outros cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A polícia prendeu um homem acusado de assaltar farmácias na região do Feitosa. A mulher que participava dos assaltos, junto com o acusado, está presa desde abril. Essa dupla acaba de cometer um assalto. O estabelecimento foi esta farmácia. A mulher que participou do crime se entregou logo em seguida. Já o homem a polícia conseguiu prender nesta terça-feira. Esse crime aconteceu lá no finalzinho de março, bem no início da pandemia. A gente vinha trabalhando de forma ininterrupta para tentar colher informações do paradeiro do Ronaldo Cortez, que estava com o mandado de prisão em aberto. Foi quando, ontem à tarde, identificamos a localização dele, lá numa comunidade rural do município de Marachal de Odoro, Grande Maceió. Foi quando, então, fomos até o local e efetuamos a prisão do mesmo. O acusado tinha passagem na polícia. Ele já responde pelo crime de tráfico de drogas, já tinha sido preso, inclusive, e só que estava sendo procurado, inclusive, para responder por esses crimes de roubo recentemente praticados. A justiça não tinha encontrado ele e agora ele vai poder ser citado e responder a essa ação penal. Quem trabalha na farmácia que foi assaltada pela dupla criminosa continua com muito medo. As duas vezes que foi assaltado foi entre meio-dia e três horas da tarde. Sempre tem movimentação, assim, de muitos carros? Sempre com movimentação. Eles não se intimidam, não. A gente está andando, né, ou, no caso, trabalhando, porque precisa, né? Você não está fora, né, na rua, porque, por nada, é porque você precisa. Então, é, fica complicado, né? Na região do Barro Duro, muitos estabelecimentos já foram alvo de assaltos. Na padaria, o proprietário registrou dez assaltos em 31 anos de trabalho. É quase todo dia, rapaz. O assalto, levam celular, as pessoas ficam amedrontadas, sem querer nem ir para o trabalho, com medo. Cobrar policiamento, que é um direito do cidadão, né? A Delegacia de Roubos da Capital orienta o seguinte, caso você seja vítima de assalto. Sempre procurar a Delegacia de Polícia, né? Logo após o crime, ligar o 190 para acionar a Polícia Militar. E, na sequência, ia a Delegacia de Polícia registrar o boletim de ocorrência e informar, sobretudo, se tem imagem de monitoramento. É um ponto que a gente destaca, que foi um fator muito positivo para esse caso. Foram as imagens de monitoramento que auxiliaram a investigação e também o momento da prisão. Por nota, a Polícia Militar de Alagoas informou que o policiamento motorizado é realizado diariamente por equipes do Serviço Ordinário, com o apoio de guarnições do programa Força-Tarefa. O prefeito de São Miguel dos Milagres e mais três policiais militares foram flagrados, transportando mais de R$ 31 mil e pistolas dentro de um carro na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Eles foram conduzidos a uma delegacia para prestar esclarecimentos, onde, segundo a Polícia Civil, o prefeito de Milagres apresentou o registro de porte de arma de fogo e não foi autuado juntamente com outro militar. Já os outros dois envolvidos apresentaram registros com o nome de terceiros, o que é proibido. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, mas pagaram fiança e foram liberados. Por nota, a Prefeitura de São Miguel dos Milagres informou que o prefeito é policial militar reformado e, assim, portanto, possui arma própria e autorização para uso de defesa pessoal. Sobre a quantia de dinheiro transportada, a nota informa que, além de exercer o cargo de chefe do Executivo Municipal, o gestor é comerciante e, nesses quase quatro anos de vida política, não deixou de exercer suas atividades como comerciante. Moradores do Parque Petrópolis, no Tabuleiro, reclamam da falta de ônibus para atender a população do local. Eles ameaçam interditar a Avenida do Val de Góes Monteiro, caso o problema não seja resolvido. O que não pode faltar no ponto de ônibus é paciência, nos residenciais de Artim Petrópolis 1, 2 e 3, no Tabuleiro do Martins. Quando o ônibus chega, olha a fila que se forma. A gente não tem linha própria, a gente tem dois ônibus que vem de outros bairros que não está passando de jeito nenhum. Quando vem passar, a gente não quer mais, é duas, três, quatro horas em um ponto de ônibus. Ou seja, a gente quer ônibus aqui, realmente. A cidade cresceu e os moradores denunciam que o transporte público não evoluiu. Nos três residenciais, são quase duas mil unidades. A moradora garante que o sistema de integração nunca funcionou como deveria. Eu estou falando porque eu dependo de ônibus que eu uso. O sistema de integração aqui não funciona e ônibus não tem. A população quer ônibus, só isso. Esta outra moradora cobra o retorno de uma linha que foi retirada pela SMTT. Esse ônibus, Sandra Jaqueira, que estava fazendo aqui, nos ajudando, voltar a funcionar. Porque da picha para cá não é mais do que oito minutos. Então ele deixa a gente aqui sem ter ônibus. Ela conta que durante o final de semana a situação só piora. Eu não tenho transporte. Se eu quero ir para algum lugar, eu tenho que ir para a picha até o macro e esperar o ônibus. Andar esse percurso todinho, que é mais de meia hora, a pé. Indo e vindo. Se eu não tiver o dinheiro do transporte de Uber, eu tenho que fazer isso. O técnico em enfermagem teve que completar o percurso a pé, porque o ônibus não fez. Teve que descer lá na frente e me arriscar andando nesse percurso que é muito esquisito, que tem assalto, tem estupro. E quer dizer, a gente ir arriscando a nossa vida, né? Caso o problema não seja solucionado, os moradores alertam que vão interditar a avenida do Valde Guas Monteiro. Se não resolver essa situação da reportagem, a gente vai lá para frente, vai fechar a picha, vai fazer valer todos os nossos direitos. Queremos ônibus! Queremos ônibus! Cadê os ônibus? Cadê os ônibus? Cadê o ônibus, seu Antônio? A gente está querendo ônibus. Não aguenta mais a vacilação. A SMTT informou que a linha Xanova Centro via Bebedouro, que atendia o conjunto Petrópolis, foi suspensa em maio deste ano devido à baixíssima demanda de passageiros. O órgão ressalta ainda que os moradores da região passaram a ser atendidos pelas linhas João Sampaio Centro e Xanova Ponta Verde via Bebedouro. Uma senhora de 57 anos precisou ser socorrida após a residência em que ela mora na Xanda Jaqueira ser atingida por um incêndio. A vítima apresentava queimaduras no braço e inalou muita fumaça, sendo necessário atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram ao local para combater o fogo, que danificou todo o imóvel. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Agora é hora de dica boa. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3 reduz a sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas, de financiamentos de veículos e garante a redução da sua dívida de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram. Agende o seu horário agora, pelo 0800 888 3211. Não é revisional. É Nacional G3. A seguir, seis inquéritos de violência contra criança e adolescente são registrados por dia em delegacia especializada. Legenda Adriana Zanotto